Quando você passa para tudo, que coisa de louco, mano que absurdo Fico quase mudo só de te avistar, até joelhos fechados eu consigo te enxergar E já não sei o que vou fazer, te desejo muito e nem tenho você Então vem pra cá, só chega, quando cê tá pronto faz até tempo parar Quando você passa, quase que eu perco a fala se você me abraça Então o mundo inteiro para, é só você chegar, só comparar Deus é todo clima com sua presença, quando você passa Ela olhou pra mim, sorriu, virou o rosto, o desejo dela enfim tava exposto Eu assinei que sim, balançando o pescoço, aquela velha história de atraído pelo posto Mas tudo bem sim, como chega nela eu nem sei, e tudo que eu quero em alguém ela já tem Só pode ser coisa de destino, eu sonho com esse momento desde pequenino É só você chegar, dá pra comparar, muda todo clima com sua presença É só você chegar, dá pra comparar, muda todo clima com sua presença Quando você passa, quase que eu perco a fala se você me abraça Então o mundo inteiro para, é só você chegar, dá pra comparar Muda todo clima com sua presença, quando você passa Quando você passa, quase que eu perco a fala se você me abraça Então o mundo inteiro para, é só você chegar, dá pra comparar Muda todo clima com sua presença, quando você passa Muda todo clima com sua presença, quando você passa Muda todo clima com sua presença, quando você passa Muda todo clima com sua presença, quando você passa Muda todo clima com sua presença, muda todo clima com sua presença Muda todo clima com sua presença, muda todo clima com sua presença Muda todo clima com sua presença, muda todo clima com sua presença Muda todo clima com sua presença, muda todo clima com sua presença Obrigado.